Olá Olá pessoal beleza tudo bem tudo certo seja bem-vindos aqui no canal Osmar Cola seja bem vindo já me segue no Instagram já vai seguindo lá e olha só hoje eu quero falar para você mostrar para você como se cria essa métrica Connect Rate é uma métrica bastante importante porque ela simplesmente faz aí a métrica né dos cliques no seu link e faz aí a divisão das visualizações ou seja são pessoas que clicaram no link da todo o teu anúncio foram até o destino na qual seja tua página e visualizaram tua página ou não visualizaram caíram fora então com essa métrica você consegue identificar se a sua página tá com um problema se eu a página tá pesada está tendo alguma dificuldade aí para que as pessoas se entrem na sua página e fique dentro delas vezes a sua oferta não tá legal não condiz com o criativo que você está anunciando sua página pode tá aí algum problema para abrir tá pesada tá com algum problema talvez aí tá de servidor então é uma métrica legal importante você ter ela aí para estar analisando porque nada adianta você ter aí um criativo uma imagem que chama atenção que leva teu cliente até o teu destino mas lá ele não fica cai fora então você tem que saber aí como é que está essa métrica também e claro se você tem todas as métricas legais e boas você precisa ter essa métrica aí Connect Rate também aí tá vou mostrar aqui bem simples na prática para você antes eu só quero convidar você se inscrever no canal claro ativar as notificações e deixar um recado conteúdo importante para você que gosta e quer fazer vendas na internet quer começar a fazer vendas na internet então convido você a entrar lá embaixo na descrição do vídeo tem um grupo no WhatsApp chamado dicas de marketing digital além de você receber as dicas vídeos novos que a gente posta aqui você também vai estar participando e recebendo informações sobre o curso método subindo vendas que a gente está lá lançando lá tá e você além de participar desse curso você além de aprender também como vender na internet vai receber produtos já validados produtos com toda a estrutura pronta um vídeos mostrando como subir aquela campanha dos produtos que estão lá dentro tá então é bem interessante página de venda criativo copy vídeo mostrando como subir a campanha é excelente o curso então se você quer começar a vender na internet quer começar a aprender e ter já o que vender então acessa lá o grupo entra no dicas de marketing digital que ela lá dentro que vocês vão estar recebendo link para entrar no curso método subindo vendas tá ok então vamos para a tela agora na prática que mostrar para você como se cria essa métrica aqui tá bem rapidinho muito bem muito bem aqui no meu gerenciador de anúncios já vamos lá de um direto aqui então para as métricas aqui nas colunas né você vem aqui em colunas tá e vem aqui embaixo em personalizar colunas tá e que se vai fazer aqui vou dar uma demonstração porque eu já tenho essa métrica aqui tá e como vocês já podem ver ela é bem isso aqui ó visualização de páginas de destino dividido por clique no link essa é a fórmula para você é criar essa métrica aqui connect rate tá como já diz aqui ó pessoas que clicaram no anúncio versus pessoas que chegaram até a página então como que que tu como é que tu vai fazer isso aqui vai vir aqui ó criar métrica personalizada e vai colocar aqui ó a selecionar a métrica que dá um nome para tua métrica então tu vai vai colocar aqui ó conecte a gente coloca aí o nome da tua métrica e aqui uma descrição se você quiser é opcional quem pode acessar isso somente você e se você tiver aqui ó é acesso com outras empresas quer compartilhar esse acesso a isso aqui você coloca mas se não deixa somente você mesmo e aqui você vai colocar aqui ó o teu a tua tua fórmula aqui ó tá então que seria que ó tá já está escrito aqui ó para combinar as métricas em uma forma selecione métricas no menu suspenso e tal então você vai colocar aqui o que a gente já viu lá que é então vamos lá vamos colocar aqui clique não vou colocar aqui visualização a visualização página destino que a gente tem que colocar aqui ó visualização página destino dividido por cliques no link tá esse vai colocar aqui ó formato porcentagem tá e pronto pessoal aqui você pode estar colocando também aqui ó quem visualizou minha página quem clicou no meu anúncio e visualizou minha página você pode estar colocando a descrição se você quiser que para entender melhor depois tá mas é opcional tá se você só para você se ligar depois que você salvou ali tá mas eu já mostro aqui para você simplesmente colocou aqui ó visualização na página destino dividido por cliques no link clique em criar métrica aqui ó pronto ela já vai estar disponível para você não vou clicar porque eu já tenho essa métrica como já falei para vocês tá então clicou aqui ela já vai estar aparecendo ali tá então olha só vai estar aparecendo aqui ela vai aparecer aqui para você você vai pegar ela e vai jogar ela aqui dentro tá ou daí você escolhe um que você quiser colocar eu gosto de colocar o connect rate aqui ó cadê deixa eu já mostrar para mostrar para você aqui o connect rate aqui ó cliques no link visualização connect rate clicou no quantas pessoas clicar no link quantas pessoas visualizaram e a porcentagem de connect rate que eu tenho tá então para você ter uma ideia para você ver aqui eu tava aqui também ó já tá aqui que eu criei né ó visualizando página destino dividido por clique no link isso aqui ó é lá na descrição que se pode você também tá colocando pessoas que clicaram no anúncio versus pessoas que chegaram na página tá se você quiser salvar lá na ali na tua na descrição Zinha que eu mostrei para vocês e é só depois que você arrastou colocou aqui clique em aplicar Claro não esquece de colocar aqui ó e marcar aqui o teu nome ou como você salvou ali a tua coluna o colar o dar o nome se você ainda não tem uma coluna de métricas salvas então se dá um nome aqui clique em aplicar pronto vai pedir para substituir se dá ok se você já tem uma 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 planilha de métricas mas algumas métricas prontas aqui tá pronto tá beleza tá feito aqui e aí pessoal olha só depois vai aparecer aqui ó ó é essa é essa é a soma ó cliques no link dividido pela visualização da página tá e te dá o connect rate aqui ó podem ver que ó dez pessoas clicaram no link 9 visualizaram então um connect rate 90 12 pessoas clicaram 9 só visualizaram 75 ó aqui já tá baixando ó nesse aqui sete cliques quatro visualização baixou mais e aqui tá péssimo né péssimo não porque só teve dois cliques na verdade e um visualizou então cinquenta por cento então você consegue ver o ideal é oitenta por cento para cima tá mas significa que não sai venda não isso não vai interferir eu já tive connect rate aqui de cinquenta e que saiu venda tá então não tem não é essa não vai mudar não vai não é que a meu Deus do céu meu connect rate está abaixo de 80 não vou conseguir fazer venda tem que agilizar isso tudo já alguma coisa aqui tá errada claro que agora aqui são nove e pouco da manhã ainda é cedo para mim tá mexendo ou ana ou dizer nossa tá com problema não porque ainda é muito cedo tem o dia inteiro para começar a ter cliques aqui e visualizações e isso tudo pode aumentar durante o dia então o ideal é que você deixa o dia inteiro rodando e a noite e final noite você vai avaliar sua campanha você visualiza aqui como é que foi a os cliques com as vezes a lições enquanto está o teu connect rate beleza é muito bem muito bem espero que tenha gostado e entendido também como criar a fórmula aí do connect rate é espero que também ele te ajude e claro eu também já espero que você que tenha assistido esse vídeo tenha gostado e também queira participar aí nosso método vídeo do subindo vendas tá eu daí eu consigo já conversar com vocês participar também com vocês dentro deste curso tá então se você tem interesse o link tá na descrição do vídeo dicas de marketing digital lá dentro aqui a gente tá divulgando conversando sobre isso tá ok participa lá entra lá forte abraço para você que assistiu o vídeo até agora até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí